Ponto importante para você fazer aqui, olhar o que os outros estão fazendo. Não tem nada de errado em momentos de campanha, de Páscoa, de virada de ano, de dia das mães, de dia dos pais, dia dos namorados, de Black Friday, você olhar o que os outros estão fazendo. Ou você acha que você vai ser o mágico que vai tirar uma ideia inovadora do fundo da cartola? Você não é tão genial assim, nem eu sou. Então, o que eu faço? Eu olho o que os outros estão fazendo. Eu olho o que as marcas estão fazendo. Eu olho o que os anúncios, os anunciantes estão fazendo. O nome disso, o nome chique para isso é benchmarking. Então, isso é uma prática normal do mercado. Na verdade, benchmarking é uma coisa mais elaborada, é muito mais empresarial. É tipo, eu entrar em contato com aquela empresa que eu quero, entender os processos deles, os métodos deles, e talvez eu pagar, pagar uma consultoria, enfim, pegar ali naquela empresa como é que eles fazem aquele processo. Só estou te dando aqui um nome chique, porque é só para dizer que isso é normal no mercado. Tá bom? Atenção, 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 atenção. Nem todo negócio precisa fazer promoção de Natal. Nem todo negócio precisa fazer promoção de Natal. Então, Alexandre, você que trabalha com escritório de advocacia, amigão, talvez o máximo que você vai fazer é o seguinte, o escritório fulano de tal deseja a todos um feliz Natal e um ótimo ano novo. Tá bom, acabou, encerrou. Não precisa fazer promoção de Natal, nem faz sentido fazer promoção de Natal. Vamos pensar outro negócio aqui, que pode, talvez, que não tem o menor sentido fazer negócio de Natal. Deixa eu pensar. Um dentista? Um dentista até pode ser que tenha a promoção de Natal do final do ano, só que, assim, o Natal tem muito mais a ver com os itens que você pode consumir, né? Serviços. Serviços, geralmente, não tem muita aderência agora no Natal. Porque, novamente, né? Porque, novamente, eu não compro para mim. No Natal, geralmente, eu não compro para mim. Eu compro para o outro. Certo? Eu compro para o outro. Então, o máximo que os serviços vão poder fazer, assim, certo? A Giza falou mecânica. O máximo que a mecânica vai fazer, ah, ele pode colocar lá uma promoção de Natal. Ah, faça a renovação do seu carro antes de sair. Faça a revisão do seu carro antes de sair. Legal, bacana. Só que, novamente, note que o carro está atrelado à viagem familiar. Então, não é eu comprar para mim, é eu comprar para nós. É um presente para nós. Como o chefe de família não quer causar um acidente, né? E matar a sua família, ele vai ver aquela promoção da mecânica e vai falar, poxa, está com uma revisão boa ali, hein? Vou lá pegar aquela promoção de Natal ali. Então, olha como é que a gente começa a ligar os pontos aqui. Agora, no escritório de advocacia, não sei, não consigo perceber muito disso. O máximo que o escritório de advocacia vai fazer, aquela foto que eu afirmo. O escritório é fulano de tal, parabeniza você e toda a sua família. Excelente Natal e próximo ano novo. É isso que vai fazer. E está tudo bem. Outra coisa, outra coisa, outra coisa. Ah, sim, está aqui, ó. Nem todo negócio precisa fazer promoção de Natal. Na Live 42, você vai saber quais são os três tipos de data comemorativa. Não vou repetir aqui. Você tem a data de causa, data de venda e data de causa, comércio e data de... Esqueci agora. Enfim, vá lá assistir a Live 42, tá? E outra coisa, desconto não é a única forma de promoção. Então, você não precisa fazer uma promoção de Natal e que vai dar desconto. Como assim, Diego? Eu achei que promoção era desconto. Não. Promoção no Brasil se tornou sinônimo de desconto, mas não é. Promoção, promover. Estou promovendo aquilo. Estou promovendo aquele evento. Estou promovendo esse caderno. Estou promovendo essa escola. Estou promovendo essa campanha. Estou promovendo. Não tem nada a ver com desconto. É só que a gente utilizou tantas vezes no nosso comércio promoção igual, promoção significado, promoção parecido com desconto, que agora parece que promoção é igual desconto. Mas não é. Mas é aquilo, né? Desconto não é a única forma de promoção. E onde é que você vai ver? Onde é que você vai ver mais sobre outras formas de fazer, de vender sem dar desconto? Live 42. Lá você vai aprender sobre incentivos. Você precisa incentivar. Você precisa usar gatilhos mentais. Vamos usar o exemplo da mecânica aqui da Giza? Mecânica. Revisão do carro antes de sair da viagem. Não seja imprudente. Marque sua revisão agora do carro com a promoção de Natal. Gatilho mental. Não seja imprudente. Que imprudência. Você sabe que o teu carro está todo zoado. Você vai viajar com a tua família. Você quer botar a sua família em risco? Olha o gatilho mental. Não seja imprudente. Aproveite a nossa promoção de Natal e faça uma revisão completa do seu carro. Está pronto o anúncio? O que você vai colocar como imagem, como vídeo, como decoração e assim por diante? Aí você escolhe. Você vai botar o Papai Noel, você vai botar a Grinalda, você vai botar a Neve, você vai botar ali o bonequinho de Neve. Aí você escolhe. Você vai botar os anjinhos, você vai botar Jesus Cristo. Aí vai daquilo da linguagem de comunicação daquele negócio. Entendeu isso? Live 42, você vai ver sobre incentivos e sobre gatilhos mentais. Outro gatilho mental. Escassez. Qual é a escassez? Apenas para os 10 primeiros, a promoção aqui da revisão do carro. Apenas até o dia 23 de dezembro, a revisão do carro. Live 42, você que já assistiu, assista de novo com essa nova ótica. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui, porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.